Eu fico estatorrado, ferindo o coração Fala galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo de GTA Online E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, vou ensinar vocês a bugar o seu personagem Você vai ficar bêbado, digamos que infinito galera Você sabe que quando você bebe aqui, esse whisky que você tem aqui no apartamento Normalmente quando você sai da sala ele já volta ao normal Dessa forma você não vai voltar ao normal, você vai ficar bêbado Ou seja, a sessão inteira, você vai pra missão, vai pegar um carro Bom galera, é um bug, você vê que a galera aqui tá muito louca Eu vou mostrar aqui pra vocês, depois a gente vai sair E você vai ver que doideira que é esse bug É muito simples, você vai vir aqui no whisky E você vai beber 6 copos Nossa, subiu meu cabelo 6 copos, olha lá, bebeu o primeiro Vamos lá pro segundo Segundo No total são 6 Bebeu aqui o terceiro Terceiro Ó a galera tá muito louca ali já Vou pro quarto agora Tô ficando bêbado já Quarto Esse bug é muito louco pra você fazer aí com seus amigos aí pra missão Ficar na sessão aí pública A galera não vai entender e ciroca nenhuma Vou ver você Foi quarto Quinto Quinto copo Quinto É o quinto É o quinto Você vai pra sessão aí, vai zoar Quinto Eu vou beber o sexto Deixa eu dar a opção ali Aí, sexto Sexto e último copo E agora o que que você vai precisar fazer pra Deixar o seu personagem bêbado Digamos que pra sempre aí, né Até O momento de você Aí Bebeu aqui o sexto Você vai vir aqui ó No 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 Bom aqui ó Ó E você vai dar uma fumadinha aqui no bom Se eu fumou já era Bugou o personagem Se o personagem vai ficar assim É Enquanto você tiver Na Sessão É sei lá Mistura aqui de cachaça com 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 fumo aqui Aí Agora eu tô bêbado Essa tela vai ficar assim aqui dentro Galera Vamos sair lá fora Vamos lá fora Vamos sair aqui ó Do apartamento Eu vou Sair pelo Olha lá Ainda tá 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 Essa Essa tela Veja só Galera ó Isso aí Aqui ó Aí ó Ha ha Veja só Meu personagem Já não tá mais com aquela tela embaçada Mas Ai caramba Cadê os caras Cadê Malandro Olha só Que zoe Tá parecendo zumbi Cara Que zoeira Que zoeira mano Quer ver ó Olha lá O O Coisa tá Tá bêbado ali Eu vou Vou Você vai ficar assim ó Ó Você vai poder atirar Beleza Dá tiro Zoar na sala Mas Bêbado galera Você vai ficar bêbado Ó Você viu ainda Ele tá bêbado ainda Ó Ó Ó Olha lá Olha lá Você viu ó Trançando as pernas Pô cara Eu vou entrar Ha 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 Ai caçamba Cara Vou Entra aqui no carro Aqui Entra aqui no carro Ha ha Cara A gente vai Quer ver ó Vou dirigir o carro aqui ó Ó E ver se vai dar algum efeito Olha lá Nossa Mano Você vê que o O cara tá No carro Ele tá ó Tá com efeito Ó o carro Virando sozinho Normal Tô normal Tô andando normal Ó Ó Virando sozinho Bom galera O bug é isso aí Muito louco Divertido Né É uma coisa que pra Que a galera aí acrescenta Pra zoar Ó Ó Ó Tá puxando Pro lado Eu vou sair aqui de novo Pra vocês verem que Que eu tô bebaço Ó Tô bebaço Olha Olha aí Bom galera O bug é isso aí O vídeo é esse Se vocês gostou Ha ha Dá o seu like aí Eles são os favoritos Se ainda não é inscrito no canal Se inscreva Para mais vídeos Obrigado por assistir Até uma próxima E Falou Galera Tchau Olha aí Obrigado.